Música Escreva um rio, uma carta, uma canção de amor Ande mais, brinque menos, cante mais no chuveiro Ande mais descalço, beije mais na boca Não leve tão a sério, tudo que te tira do sério Música A gente morre no mundo, continua a girar A gente corre tanto, avançar nesse lugar Larararara Música Não faça perversidade num copo de café Não tem que ser perfeito, não perca a sua fé Abre esse sorriso, brinque igual criança Vai embora agora, esqueça de lugar na hora Música Simplifique as coisas Amplifique o coração Coragem, fé e força Hoje a vida é uma canção Larararara Dança mais sem medo Diga eu te amo Comece por agora Não deixe pro outro ano Seja mais sincero E ajude sempre alguém Dê dinheiro Mas não pise em ninguém De que vale essa canção Se você não cantar pra ninguém De que vale a vida Se a rotina Só te impede De viver De que vale essa canção Deixa a vida Te levar Pra onde for Deixa o tempo Vai curar A nossa dor Se esse dia demorar, tudo bem Por que não existe mal que ressalvei, que ressalvei O rei 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 O que é isso?